Uma adolescente de 16 anos denunciou o padrasto à polícia no fim de semana em Arasatuba. Ela alega que era estuprada há quase 4 anos. Guilherme Leal ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Isso mesmo, esse caso foi no final de semana. De acordo com um boletim de ocorrência, a mãe da garota conseguiu fugir da chácara em que a família morava. A mãe contou pra polícia que todos ali viviam em cárcere privado. Ela conseguiu escapar, levou a filha e elas foram pra casa de uma amiga no Jardim Brasil. A mãe, então, contou pros policiais militares que era agredida há pelo menos um ano. Nesse momento, a filha dela, de 16 anos, contou que era abusada por esse padrasto desde os 12 anos de idade, viu, Casa Grande? A mãe contou que suspeitava que esses abusos acontecessem. Ela chegou a tentar fazer um vídeo ali com o celular pra poder denunciar esse homem. Mas ele descobriu e quebrou o celular. No entanto, um desses vídeos já está com a polícia civil e deve auxiliar nas investigações. O homem foi preso, passou por uma audiência de custódia e foi liberado pra responder por esse crime em prisão domiciliar. A garota, de 16 anos, passou por exame de corpo de delito no IML aqui de Aracatuba e já foi liberada. Já está em casa, viu, Marcelo? E chama a atenção nesse caso que o acusado, o suspeito, na verdade, é padrasto da garota. Então, o crime que possivelmente acontecia dentro de casa. Exatamente isso. É sempre a mesma história. O caso se repete, viu, Guilherme? Normalmente, os especialistas apontam que casos de abuso, de estupro, etc., sempre são de pessoas conhecidas, do convívio da criança ou então do adolescente. Esse caso é mais um de tantos outros que nós já mostramos aqui no nosso SBT interior. Liberia revoltante. Tem problemas de saúde, agora vai ficar o quê? Em prisão domiciliar. Vai ficar lá esperando, né, acontecer novamente. É aquela velha máxima que eu sempre falo. Quem coloca gente estranha dentro de casa, arrumou um namorado, uma namorada, no caso aí de um pai que tem filhos dentro de casa, tem que ficar atento, gente. Você nunca sabe quem você está colocando aí junto com seus filhos ou então com seus netos, né, Guilherme? A gente sempre fala sobre isso aqui no SBT interior. Eu sempre gosto de reforçar. Muitas vezes a pessoa está dormindo com o inimigo, por isso que tem que ficar atento. E no primeiro sinal de algo errado, tem que denunciar sim, tem que procurar a polícia sim. Esse povo que vem, esses bandidos aí que acabam abusando da criançada, abusando de adolescentes, sempre agem da mesma forma. Ameaçam, fazem ali intimidações. Por quê? Para que ele continue abusando da vítima. Mas não pode ter medo, tem que procurar ajuda para evitar aí que esse mal acabe aí durando por muito mais tempo. Obrigado pelas informações. Guilherme, ao vivo, aqui de Arasatuba.